E é isso aí, tamo de volta com mais um Papo nas Estrelas. Agora vamos falar sobre o sexto episódio do Night Flyers. Pois é, que episódio estranho. É, esse episódio foi uma coisa meio... Fora da cura, meio... Como se fosse um anexo à história, né? Porque a história é a tripulação indo atrás da nave e com as dificuldades do negócio. Eles encontraram uma outra nave. Uma outra nave parecida, né? Mais ou menos, né? De algumas versões anteriores. É, ela é menos avançada, né? Mas ela é da Terra. Não é porque eles começam a ver umas coisas orgânicas no espaço. Estavam andando ali ao redor da nave. Eles estavam pegando nos sensores da nave. E aí os caras estavam falando, está muito longe para ser dos Volcrim. E está muito... Muito longe da Terra. Ninguém nunca chegou até aqui, né? E nada vive no vácuo do espaço. Que negócio é esse, né? Pelo menos nada que a gente conheça. Nada que a gente conheça, é. E aí é muito legal que tem um deles falando... É, mas ninguém... Nenhuma nave chegou até tão longe. Aí, tipo, corta. Estão todos eles olhando pela janelinha. Tem uma puta nave enorme do lado deles, assim. Bom... É, acho que chegaram. Acho que chegaram. Enfim. Eles reconhecem a nave. Foi uma nave da Terra. Uma nave que usa o mesmo cristal que a Cíntia está guardada agora. Isso. Então eles têm a ideia, tipo... Olha, a gente pode simplesmente pegar esse outro cristal dessa nave aí. Usa na nossa nave, porque o cristal é igual. E a gente deixa o Cíntia aí, assim, tipo... Nessa outra navezinha aí. Ela fica aí de boa, né? Eu acho isso... Me incomoda um pouco isso. Porque ela não ficaria presa. Mas ela ficaria... Se manteria viva. Garante que realmente fique viva lá na outra nave, né? É, nada. Mas, na teoria, a mesma garantia que eles têm do que ficar na Nightflyer. Não, mas assim, por exemplo, se eles ficarem na Nightflyer... Eles podem simplesmente guardar lá em algum outro armário, não sei. No armário... Não, mas eu acho que o cristal tem que ficar ligado, né? Pra ela... Senão, sei lá... Vai que é tipo Han. Reiniciou, perdeu tudo, sabe? Às vezes é um negocinho. O negócio tem que ficar ligado. Eu não sei. Não sei como é que funciona o cristal deles aí. É verdade. Eu sei que eles tiveram essa ideia. E até aí, ok. Porque, na teoria, a nave tá vazia. Então a gente deixa a Cintia louca lá. Ela não vai ter ninguém... Nenhum ser humano pra ela ficar invadindo a cabeça das pessoas. Não vai ter nada. Então vai ficar tudo em ordem. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Oi, Tim. Vamos pra outra... Vamos pra outra nave. Então vai. O Carl... O biólogo. O segundo em comando lá da nave. E a Mel. E a Mel. A Mel é geneticamente alterada, né? Ela é geneticamente alterada. E aí, tudo bem. Ah, e foi a Lumi também. Foi a Lumi também. A Lumi também vai. Por quê? Porque ela acha que vai fazer a transferência lá dos cristais, né? Porque ela que é a menina do computador. Tá bom. Chegou lá. Super creepy o lugar, assim. Mas tinha ar ainda dentro da nave. Ar que eles podiam respirar. Uhum. Né? E até aí, beleza. Só que eles vão... Começam a andar pela nave. Eles veem que tem luz. Tem umas coisas ligadas. Só rapidinho. Obviamente, porque... Simplesmente, porque tem ar, você pode tirar o cabacete, né? Não tem absolutamente nada além que possa... É. De... Dar... Fazer mal, né? Não, mas acho que a Lumi viu pelo computador que o ar tava... Sem poeira? Sem poeira. Sem mofo. É, um mofinho. Qual o problema? É verdade. É, faz parte. E aí, beleza. Eles vão entrando e tal. E aí, você até falou na hora, né? Tem um clima meio de Alien 3, assim, né? É, então. É, realmente. Toda a ambientação, o cenário... Corredor amarelado, né? Luz amarela. Corredor amarelado. Exatamente. Tem muito cara de Alien 3. Realmente tem uma atmosfera toda. E a primeira... Não é a primeira vez, mas, assim... É o primeiro episódio que a gente vê vários personagens com a roupa espacial, né? Assim, pra sair da nave, né? E tal. É uma roupa até que legal, né? Fica bem neles, assim, né? Sim, sim, sim. Até que... Menos no gordo, né? Que gordo... Tipo, imagina eu com uma roupa espacial. Eu ia ficar com uma bola. Uma coisa ridícula. Então, ele também não fica muito bem, não. Mas nos outros personagens, todos ficaram legais. Ele ficou meio pançudo, que nem eu ficaria. E eu acho legal essa roupa aí também. Porque, se não me engano, é muito parecida com uma roupa que, se não me engano, o MIT estava desenvolvendo pra NASA. Fazendo estudos, né? Porque a roupa da NASA, ela é muito grossona, né? Muito gordona e tudo mais, né? E essa roupa do MIT, ela é realmente colada no corpo, né? E é muito mais flexível. Porque se a gente vai pro espaço, a gente tem que ir com estilo. Eu acho importante. Isso, né? Vai que uma hora você tem que dançar, né? Você tem que... Prioridades. Tem que ser... Prioridades. Mas, essa roupa, ela me lembra um pouco da roupa do Prometeus. Então, é exatamente a mesma coisa. Ah, também é baseada na mesma roupa da MIT. Ah, ok. Então, por isso que ela se parece. Enfim. Depois, se der, coloca aqui. Colocarei. Já tem aqui uma foto, ó. Tá vendo? E aí, eles tão lá andando, felizes da vida, tal, não sei o que, quando eles encontram uma tiazinha lá dentro. Tipo, uma mulher lá dentro, assim. Oi, cheguei. Como assim? Né? Quem? Quem? E aí, ela começa a falar e tal. Só antes disso, queria comentar uma coisa. É... Logo no iniciozinho, o telepata psicopata, ele tem uma visão. O fail. É isso. Um sonho, na verdade, né? É. Um sonho que ele tá lá... É... Tá lá deitado, né? É, tá numa... Tipo uma maca, né? Uma maca, sei lá. Uma maca, como se fosse uma mesa de cirurgia de barra ritual, né? Um altar. Com um monte de velhinhas cercando ele. Bolinando-o. Bolinando-o, né? Passando a mão nele, né? É. Aquela coisa toda. Aquela coisa toda. E ele não parece estar muito incomodado, a princípio. Mas depois, quando ele começa a sangrar, aí começa a ficar incomodado, é. Daí a gente até conjuntou a hipótese. Porque as velhinhas que estavam bolinando ele, eram muito parecidas com as velhinhas do sonho da Lumi. Eu até pensei, putz, será que é um sonho dele, de alguma lembrança dele? Ou será que é ele... Ou ele tá junto com ela na mente, né? É... Dentro de um sonho dela. É. Dentro da mente dela. Tem duas... Então, antes da gente seguir na história, tem duas coisinhas legais que acontecem logo no começo, né? Que é a Lumi e aquele... E o segundo em comando lá, né? Que não tem o nome dele. Não sei o nome dele. Mas, enfim. Primeiro que ele fala... É impressora de... É, impressora de comida, né? Que ela... Comida, copos e... Imprime tudo, é. E é legal porque... Hoje, existe uma impressora de pizza, né? A primeira impressora de comida, né? Que fizeram... Obviamente, a gente fez pizza. Primeira coisa... Vamos imprimir comida. O que a gente vai fazer? Pizza, ó. O que mais? Né? Quero, quero. É, também quero. Se tivesse uma dessa aqui em casa, eu nunca mais ia comer outra coisa. E aí, eles... Então, essa impressora de pizza existe hoje. Lógico que demora, tipo, sete anos pra imprimir uma pizza e tal. Não é tão avançada quanto a pizza deles, mas... Ok. Faz pizza, né? E é legal porque, tipo... É um replicador de alimentos do Star Trek. É, exatamente. Só que ele... Ele não... A princípio, ele não é como o do Star Trek, que transforma energia em matéria, né? Numa matéria X. Mas eles já devem ter os... Os ingredientes meio em pó ali. Aí ele joga uma aguinha, faz uma papa e aí vai construindo o negócio. Vai, né? Deve ser alguma coisa... Igual o nosso da pizza, né? É, acho que é exatamente igual o da pizza. Só que muito rápido, é. Muito rápido, é. Exatamente. Porque logo depois dessa seda, mostra uns vários cabos, né? É, então. De coisa. Então, acho que é meio como essa pizza. É, deve ser. Enfim. E aí depois... Porque ele fala, ah, pode construir qualquer coisa. E ela fala... Ah, eles estão... No passado, eles estão em 2077, né? No passado da Lume, né? Então é depois de 2077 a história. Isso, isso. Ela fala, ah, não, porque minha mãe me levou numa lanchonete, tal, não sei o que. Ah, imprime o hot dog daquela lanchonete, né? Tá bom. Nessa conversa, ela fala que ela foi criada em Luna, né? Foi criada na Lua. Né? E... Então, aquela sociedade que a gente viu na memória dela, é uma sociedade que existe na Lua. E aí eles renegam lá... Na Lua ou antes dela ir pra Lua? Não, não. Ela foi criada na Lua. A Lume. Não sei se ela nasceu na Lua, mas ela foi criada lá. O pai dela morava lá. Todo mundo mora lá, tal. Nossa, que estranho. E o pai dela deu um jeito pra ela sair de lá, depois daquela cena que ele é torturado, provavelmente, né? Então aí ela consegue sair e vive uma... Vive na Terra, junto com a mãe. E a mãe... Primeira coisa que a mãe faz quando ele chega na Terra é levar ela nessa lanchonete que tem esse cachorro quente que ela pediu aí na nave. Mas, enfim. Muito estranho, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de sociedade numa... Na Lua, né? Porque na Lua você sempre pensa... Todo mundo tecnológico, cientista e tudo mais. É, não. Na verdade eles saíram... Eles saíram, parece que saíram da Terra pra renegar a ciência, né? Só que vocês precisam de ciência pra chegar lá, né? Mas, enfim. E pra viver lá. Pra viver lá, é. É, me parecia estranho. Mas falando em ciência pra viver, vamos falar das tiazinhas principais do episódio. Vamos lá. Não existia uma senhorinha lá, mas existiam várias. É uma comunidade só de mulheres já todas bem mais velhas, porque elas estão na nave. A nave sumiu, eles perderam contato com a nave há mais de 14 anos. Então elas já estão há muito tempo lá na nave. Sem contar o tempo deles chegarem lá e tal, aquela coisa toda. Então, um tempão. E aí eles começam, né? Elas têm comida, têm tudo. Eles começam, ó, da onde que veio isso aqui, né? E tal, tudo isso aqui. E ela fala, bom, não. Aqui a gente tem geneticista, a gente tem biólogas, a gente tem não sei o que. Por isso que nós estávamos na nave. Porque nós éramos o topo da comunidade científica da época, né? De quando a nave foi lançada, né? Então, ah, sim, beleza, mas da onde vem essa proteína toda, né? É, porque simplesmente... É, então, você ainda não respondeu a pergunta. Pergunta não foi essa, minha senhora, né? E a líder delas foi a geneticista que criou a melanta. Criou a parte do RNA que faz com que a melanta seja mais propícia a viver no espaço. Isso, isso que ela fez, né? Então, a mulher é tipo um ícone, assim, ela... Muito provavelmente deve ter ganho no Nobel. Ah, sim, não é... Esse tipo de nível de... Esse nível de capacidade, assim, né? E aí tudo bem. E aí eles vão conversando, tá, mas tá tudo muito estranho. Muito estranho, né? E vamos lá, e aí ela fala pra... Ela tem uma admiração pela melanta, né? Porque, olha, não mesmo, tipo, é a criação dela, né? E tal. E aí tem uma hora que ela fala, olha, eu vou te mostrar de onde que tá vindo tudo isso aqui, e tal, não sei o que, eles vão andando pela nave. E ela fala, ó, depois de você, essa aqui é a minha maior criação. E ela abre uma porta, e aí tem tipo uns caras dentro de uns sacos com água e tal, e os caras estão vivos, e são clones dos homens da nave que estavam lá com elas. Então elas basicamente mataram os homens, e ficaram clonando a galera ali pra criar carne. E aí é aí que ela fala, porque, ah, quando a gente tava seguindo o asteroide, né? Que eles falam que é uma estrela cadente, na verdade. Quando a gente tava seguindo a estrela cadente, que na teoria são os Vulcans, né? Que eles também tão seguindo, vieram os três primeiros... Os caras que dão, né? Os givers, né? Como é que a gente traduz isso? Os doadores, né? Os três primeiros doadores. E aí que elas tiveram essa ideia. E agora, com a chegada dessas novas pessoas, que são eles, chegaram mais doadores. Então eles vão ter comida fresca pela primeira vez. E aí elas basicamente vão lá, sentam o cacete nos caras, amarram os caras, né? E levam eles pra uma salinha. Que tinha um outro cara lá, que era um tiozinho, que tava muito... Era o capitão, não é? Que era o capitão da nave, que era o último que sobrou. E eles amarram todo mundo. E aí vem uma delas lá, com uma máquina, e... Ordenha a galera. Basicamente é isso. Abre o zíper da calça do pessoal. Ó, tá bombinha. O negócio é... Eles pegam... É isso aí mesmo que eles pegam. Eles pegam leite, basicamente. E aí eles criam os clones. Bom, mas... Eu não tô inventando. Eu juro que aconteceu isso no episódio. Vamos supor que realmente... Dê pra fazer os clones nesses... Nesses superúteros de plástico, né? É. Material genético eles têm. Então, mas essa que é a questão que ainda não responde a pergunta de como eles fazem as coisas. Porque... Mesmo que... Vamos lembrar, né? Quando... Quando... A mamãe tá com o neném na barriga. Ela precisa comer em dobro. É, sim. Né? Ou seja, a comida pra alimentar os clones ainda é necessária. Sim. Por mais que, por exemplo... Vamos supor... Você precise da vaca... É, mas eles não têm só os caras também. Os caras são as fontes de proteína animal, né? Elas têm plantas lá também, né? Então... Então, eita! Não ficou claro... De onde estavam as saídas as coisas. É. Até ele mesmo falou... Ah, não tem terraformação ou alguma coisa do tipo, né? Não tem. É, eles falam que elas conseguiram criar um sistema fechado, né? Então, tudo que é... É... Usado é reaproveitado depois pelo próprio sistema que elas criaram ali. Então, elas devem alimentar os clones com cocô, não sei. Porque não... Enfim, eles não podem perder energia de jeito nenhum. Eu espero. Porque a nave, né? Lá na pontinha, né? Tem uma... Daquelas cúpulas lá, né? Ah, tem aquelas cúpulas de planta lá, né? De flor. Espero... Só pra fazer um pouco de sentido... Que tenha a horta lá, né? Só assim. É. Porque eles falam, né? Que eles desligaram todas as... Tudo que era... Não essencial pra vida delas. Então, elas economizam a energia da nave violenta, assim, né? Tanto que elas falam... Ah, você sabe quanto de energia gasta pra fazer um replicador de alimento, né? Pra usar um replicador de alimento? E aí aparece uma delas fazendo um churrasquinho, assim, numa... Tipo... Tipo o churrasquinho da esquina aqui. E... Enfim, elas devem... Ter uma economia de energia, de recursos, violenta pra isso acontecer. E... Elas devem reaproveitar absolutamente tudo que elas gastam. Porque não tem maneira... Elas não conseguem criar mais energia. Elas têm que reaproveitar aquela energia meio que pra sempre. Mas é... X. Porque eles também não estão perto... Isso eles deixam claro no episódio. Eles não estão perto de nenhum... De nenhuma estrela. Pra eles conseguirem pegar a energia do sol, vai. Então, mesmo que eles tenham plantas... Eles estão gastando energia pra botar luz pras plantas... Crescerem, né? Pras plantas se desenvolverem. Enfim... Eu não sei... Eu não sei se vai ver a habilidade desse negócio, não, mas... Enfim... São as super geneticistas... Vai lá. Não vamos acreditar, mas... Ok, o episódio é creepy, mano. É bem creepy esse episódio. E... Enfim, eles conseguem escapar? Porque a Lumi dá uma facada na tiazinha lá? Sim. E eles... Só relembrando, né? Se não é a Lumi mesmo, né? Ela quebra o cristal. É, ou não... O segundo em comando quebra o cristal porque ele tem meio que uma... Um amor não declarado ali pela Cíntia, né? Porque ele fala antes... Ah, não. Quando a Cíntia era o verdadeiro capitão da... Da Night Flyer e tal, não sei o que, né? Então ele não quer deixar a Cíntia lá. Então ele quebra o cristal pra não... Não ter a chance de deixar ela lá, né? Ok, ok. Beleza. Aí eles... Dão no pinote. Trancam a porta da nave. Fica as tiazinhas lá na... Na janelinha redonda. Oh, não sei o que. Comida, comida. Tira a gente daqui. Eles, tipo... Não tá mais comigo esse problema. Vai embora. Batata quente, sabe? Não morreu comigo. E vão embora. E aí tá todo mundo assim e tal. E a Lumi fala... Todo mundo... Ah, a Lumi salvou a gente pela segunda vez. E tal, não sei o que. Ela tá meio virando heróizinha assim agora. Tá legal até aí. Ela fala... Ah, eu vou entrar na Matrix porque... Quero uma folga desse... Do mundo real, né? E tal, beleza. E ela sai de cena. Até aí... Ok, beleza. Final feliz do episódio mais creepy de todos dessa temporada, né? Dessa série. Mas não. Eles não terminaram. Não. Aí tá o Carl e a Agatha, né? Que é a ex-mulher dele. Que é a mulher que cuida do L1. Aí o Carl não é um cara muito esperto porque tá querendo voltar com a ex. Teve um revival ali. E ex é... Como diz o ditado, é que nem carro seu que você vendeu, né? Você não pode comprar de novo porque vem com os mesmos problemas e mais alguns. Cal vai aprender a duras penas isso aí agora. Por que que acontece? Quando eles estão lá, tudo bem. Aí o olho dele começa a sangrar. E aí ele olha pra ela assim e fala... Você é uma L1. Ela também é... Super psíquica igual o... Fail. Por quê? Porque ela... Acho que entrou na mente dele enquanto eles estavam lá. E como ele sabe que é ela? E não que é o próprio L1? Não sei. Ele falou e ela não negou. Então, na teoria, é o que ele falou, né? Bom. Pode ser o outro lá entrando na mente dele pra... Porque ele já tem uma paixão meio estranha também por ela, né? Vai saber. Então ele pode... Ah, já eles estão juntos? Beleza. Então eu vou entrar na mente dele pra eu sentir o que ele tá sentindo. Pode ser uma bizarrice assim também. Pode ser também. Muito pode ser isso daí. E como eles disseram nesse episódio, quanto mais perto a gente chegar dos Volkerin, pior vai ficar. Então, preparem-se pros próximos episódios. Que não ficou creepy o bastante ainda. Eita. E aí, que nota, Tico? Ó. Não achei esse episódio ruim. É que ele foi muito... História principal anexo esse episódio, né? Não tem... É. Ele é meio solto. Ele expande algumas coisas da história principal, né? A gente sabe mais sobre a Lume e tal, mas... Sim, sim. Mas não tem muito a ver com a história principal. Ah, bom. Então, como história solta... Ah, é uma historinha legal. Vou dar um... Talvez... Sete. Sete é alto. Mas sete é a nota que eu ia dar também. Porque me surpreendeu esse episódio. Eu não esperava ser tão creepy assim. Na hora que eu ouvi as coisas acontecendo, eu... Ok, beleza. Me surpreendeu. Eu não tava esperando por isso. Bom, então eu acho que é isso mesmo. Sete. Sete. Então tá bom. Obrigado por nos aturar, gente. E nos vemos no futuro. E nos vemos no futuro.